Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, o vídeo de hoje é vídeo de compras do mês, tá? Primeira compra do ano, a compra de janeiro, eu tive que ir hoje, né, dia 3 de janeiro, porque já estava começando a acabar as coisas e tem que começar a ir no mercado pegar coisinhas pequenas, um que lindo aqui, um que lindo ali, quando ver o dinheiro acaba indo embora, né? Então eu preferi ir logo, fui rapidinho lá fazer as compras, gente, fui com as crianças, aquela correria que você já sabe como é que é quando a gente está com filho em casa de férias, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o gelado, né, o de geladeira, o de freezer, para poder já estar colocando na geladeira por causa do calor, né, para não perder a temperatura. E no final eu mostro o valor, tá, direitinho para vocês, quanto foi das compras, já vou adiantando que ficou bem caro, eu achei bem carinho esse mês, mas é normal, gente, mês de janeiro também é um mês que as coisas começam a aumentar, né? Então é isso, graças a Deus que a gente tem, né, para comprar, né, pelo menos o essencial para a gente. Quem gostou desse vídeo, gente, deixa já aquele like, se inscreve aqui abaixo, vem fazer parte da nossa família, tá? E bora lá para o vídeo. Aqui, olha, tem esse pão de queijo aqui, que é um quilo, gente, que pão de queijo maravilhoso, dessa marca aqui, ó, Maricota, estava R$ 9,90, mas ele, aqui em casa, eu faço de duas vezes, a gente come super bem, ele super vale a pena, a gente gosta bastante. Aí a Esmin pediu para eu comprar esse capelete aqui, ó, faz muito tempo que a gente não compra, é, de queijo, que ela gosta bastante. Aí eu trouxe essas garrafinhas aqui, ó, que é de iogurte, né, esse de, dois de morango e dois de abuticaba, que eu gosto bastante, no caso esse aqui é para mim, né, que as crianças não consomem essas coisas, a Esmin não gosta, eu ainda não dei para raíça. É, chamito, trouxe também, trouxe uma coalha dessa aqui, ó, de um quilo, já trouxe logo a de um quilo, porque a de meio quilo estava R$ 5,39, e essa aqui estava R$ 9,98, então acaba compensando mais, né, porque não, aqui em casa eu consome bastante, porque a Esmin faz com ovo, né. É, trouxe essa caixa de Texas Burger, com 12, essa caixa aqui, aí aqui, ó, eu trouxe aqui, é filé de peito, dessa marca aqui, ó, Copa Grill, estava super em conta as coisas dessa marca aqui, e eu já comprei o frango, achei ele branquinho, bem assim, bem levinho, gostei bastante dessa marca aqui, ó. Esse daqui tem um quilo também, esse é o filé de peito, e trouxe aqui embaixo também, ó, um frango a passarinho, que o meu esposo gosta bastante de frango a passarinho. Aqui é um quilo, mas deu mais um pouquinho de linguiça, tá, deixa eu ver quanto ela estava, estava R$ 12,90, estava sem a plaquinha lá, estava R$ 12,90, deu um pouquinho mais de um quilo, R$ 13,05. Gosto de fazer fritinha, trouxe essa batata aqui, ó, de dois quilos, essa daqui, ó, quality fries, muito boazinha também, aí trouxe meio quilo de salsicha, isso já está caro, gente, salsicha estava R$ 9,90, R$ 9,98, ó, trouxe meio quilo, né, deu R$ 5,80,65, pra fazer, não é de um cachorro quente, né, só pra isso mesmo, e aqui, ó, linguiça calabresa, essa daqui, ó, deu R$ 8,12, tá caro também, gente, R$ 15,98, é um absurdo, né, aqui, é, a fina, que a gente também gosta bastante, e aqui eu trouxe um pacotinho de filé de tilápia, esse aqui tem 400 gramas, tá, então, de geladeira, né, foi isso que eu trouxe, e vou mostrar o restante também pra vocês, tá bom, no caso, o grosso, arroz, feijão, essas coisas, também mostrar o produto de limpeza, tá bom? Amores, vim mostrar pra vocês o que eu comprei de grosso, tá, do pesado, né, arroz, feijão, açúcar, café, essas coisas assim, tá bom? Aí eu trouxe dois pacotes de arroz, meninas, deixa eu lembrar aqui, porque tem pessoas novas aqui no canal, e às vezes eu recebo alguns comentários, que as pessoas, às vezes, questionam, Gente, o meu esposo, ele faz todas as refeições em casa, por isso que eu gasto muito arroz, feijão, porque, assim, a gente almoça, janta, todos os dias, durante o mês todo, tá? Eu só faço lanche aos sábados, à noite, mas de domingo à sexta-feira é almoça e janta, incluindo ele, né? Então, às vezes, as pessoas se assustam um pouco com a quantidade de comida que eu compro, que a gente consome. Claro, se ele trabalhasse lá, não trabalhasse, ó, se lá no trabalho desse fosse de comer no trabalho, não tivesse que levar marmita, Aí seria bem menos comida, né? Mas como ele faz as refeições em casa, acaba sendo bastante comida. E, assim, também, se ele tivesse que levar marmita, seria a mesma coisa, né? Porque, antes, quando eu e ele trabalhávamos, que as meninas não tinham nascido ainda, a gente levava marmita, então era bastante comida também, porque era a mesma coisa que tu tivesse comendo em casa, porque eu tinha que levar marmita, tá bom? É porque muita gente questiona, às vezes, a quantidade, acha que é muito arroz, muito feijão, mas é por isso, gente, porque é pra 30 dias, que o grosso ao mesmo, eu compro por mês. Às vezes, eu preciso voltar pra comprar, tipo assim, um biscoito, às vezes uma coisa pra fazer uma sobremesa, às vezes acaba um... Dependendo da comida que eu fizer, por exemplo, se eu fizer lasanha, gastar muito molho, às vezes eu preciso comprar um molho a mais no final do mês, mas arroz, feijão, açúcar, café, sal, óleo, essas coisas brutas, sempre dá pra um mês, tá bom? É porque tem muita gente que pergunta, né? Então é bom a gente estar sempre explicando. É, então eu trouxe 10 quilos desse arroz palmares aqui, Trouxe também um sal... Gente, ignora o refletiante ali, que ele já tava... A gente tá acumulando aqui pra poder... Onde você vai dar Yasmin, que é dia 17, tá? A gente já tá me comprando, deixando aqui reservado, pra não ficar na última hora. Mas eu não compro nessas compras, não, tá? É sal, trouxe um quilo de sal, um café pepinela, tava na promoção, é raro eu comprar um café pepinela, mas tava o mesmo preço do Evoluto e do Bom Dia, eu trouxe, né? Que é um cafezinho muito gostoso também. Aí, de feijão, como esse mês é cinco semanas, eu trouxe cinco quilos de feijão, desse máximo aqui, ó, tem cinco quilos. Trouxe uma batata palha dessa daqui, ó, essa é uma chips. Esse mês eu trouxe esse macarrão pene, gente, ai que delícia, eu adoro esse macarrão, porque o molhinho entra, né? Muito bom. Aí hoje esse mexinho lá eu trouxe pra sacadori, e aqui debaixo tem uma farinha de trigo, tá? É da comum, não tem fermento, não. Aí trouxe também esse queijo, queijo ralado, olha. Coco ralado, na verdade eu esqueci de trazer o queijo. Coco ralado, que é pra fazer beijinhos da Yasmin. E trouxe esse um quilo de macarrão aqui, ó, dessa marca aqui, ó, Adria, ele é o número oito, tá? O espaguete número oito. Aí teve, né, umas coisinhas pra fazer também pra Yasmin, porque, gente, pós-festas ainda tem aniversário dela, é muito seguido aqui em casa. Que assim, a raiz é novembro, aí vem Natal, no Novo Janeiro, já é aniversário da Yasmin. É muita festa pra um ano só. Trouxe cinco garrafas dessa de óleo aqui, ó, da marca Leve. E trouxe também seis desse molho predileta, tá bom? Ui, tá caindo. E trouxe também, é, um sachê desse aqui de azeitona. Aqui na frente tem um creme de leite, porque também sobrou um das compras esse mês. Aí só trouxe mais um pra dia de estrogonofe, né? E trouxe também uma lata de leitininho. Aqui, ó, farofa de milho. Gente, eu amo essa farofa. Sou apaixonada. Nem posso comer muito, mas adoro uma farofinha. E trouxe essa daqui tradicional, que é que a Yasmin gosta, né? Ela gosta desse daqui, gente. Também come a besta. Aí eu trouxe, como sobrou do mês passado, eu trouxe só em sachê esse mês, tá? Trouxe um sachêzinho de farinha láctea. E um outro de Neston. Só pra completar o que eu já tenho. E trouxe também o Nescau. Nem todo mês que eu compro, né? Mas eu já trouxe, porque tá precisando. Aqui, ó. Duas garrafas de óleo. Trouxe essa marca aqui, ó. Um único, que tava mais barato lá. Tava R$ 1,69. Que o vinagre deu uma boa subida, né, gente? Porque já descobriram que a gente usa pra limpeza, né? Aí trouxe duas garrafas de um litro de suco. Trouxe essa daqui, ó. De caju. E trouxe também o de maracujá. Aí eu falei do leite condensado, gente, não lembro. Mas trouxe quatro, que é pra fazer os docinhos da festa da Yasmina. Não fecha não, gente. Um bolinho. Uma noção das amiguinhas dela e algumas parentes mais próximas aqui da gente, tá? Não é festa, não. Aí eu trouxe ervilha. Milho. Milho verde, que é amarelo. A gente morre de rica em casa por isso. Trouxe também pipoca, né? Milho de pipoca. Dois pacotes. Porque aqui em casa... A casa das pipocas. Aqui tem seis litros... Amassou, gente. Seis litros de... Desse leite aqui, ó. Da LG. Trouxemos também dois ketchup desse tradicional, da predileta. Vamos comprar esse melhor também. Mesmo procurando os preços melhores, gente. As compras acabam ficando bem caras, né? Trouxe esse biscoito que meu marido gosta, né? De água e gergelim, que ele ama esse biscoito. É o único que ele come, na verdade. Aí trouxe esse óleo aqui, que a gente também gosta. É época de férias, né? Tem que fazer uma graduzinha a partir da tarde. Criança quer. Aí esse minueto aqui, ó. De chocolate. Trouxe dois também. Trouxe um da vaquinha, né? Leite maltado. E trouxemos também dois bolinhos desse Anamaria. Um pra Yasmin e um pra Raíssa. Da Yasmin e Yasmin já comeu. Aí ficou esse aqui da Raíssa, tá? Então eu comprei esse. Aqui só não coloquei o açúcar. Mas mostra junto com o material de limpeza, tá? Aí o próximo que eu vou mostrar pra vocês é limpeza e higiene, pessoal. Tá bom? Aqui eu coloquei tudo que eu trouxe de higiene e limpeza, tá? Aí só aqui no cantinho que eu botei dez quilos de açúcar. Trouxe dessa marca aqui, ó. Caravelas, que também tava com preço melhor. Aí trouxe papel toalha. Tava dois R$9,99 dessa marca aqui. Ó, mesmo do papel higiênico. Deixa eu puxar aqui, porque eu encostei demais. Só um minutinho. Esse aqui, ó. Da Clás. Ele vem com doze. Ele tava R$9,98 hoje. O preço também tava bem legal também. Poucas coisas tavam com preço bom. Aí eu trouxe também quatro... Quatro, não. Seis detergentes. Que foram quatro desse neutro aqui. Gosto bastante. E também gosto de coco. Mas não tinha de coco. Só tinha o branquinho, né? O transparente. Esse aqui e esse verdinho aqui, ó. Que é controle de odores. Muito bom esse aqui também. De capim e limão. Eu trouxe dois de capim e limão e quatro desse aqui. Porque aí meu marido também usa pra lavar o carro, né? Aí eu trouxe um bombril. Trouxe esponjinhas. Trouxe esse mês a... Esses paninhos de pia. Que eu não compro todo mês, né? Mas tem mês que precisa. Esse mês já tá precisando. Essas coisas aqui acabam até encaracendo um pouco também as compras. Porque coisa que eu não compro todo mês. Mas é um pouquinho mais caro. Aí eu trouxe esse creme aqui, ó. Pra experimentar no cabelo da Yasmin. Que esse aqui é o seda de caixas. Eu ouço falar muito bem dele. Aí eu trouxe pra Yasmin. Achei esse conjuntinho de shampoo e condicionador. Que ela gosta mais desse. Dessa linha da seda, antinóis. Gosta bastante. Eu trouxe. Tava 12 reais os dois. Um preço ótimo também. Aí eu trouxe um... Esse saponaço cremoso, né? Que é o da IP. Porque também tava com o melhor preço lá. O seda tá mais caro. E esse aqui é do grande, né? Então eu trouxe também. Trouxe esse... Pra jogar, né? Nos insetos, baratas. Tô rindo, gente. Porque quando aparece a aranha, também eu jogo na aranha. Nem é de aranha, mas eu jogo. Mas eu jogo na aranha. As aranhas, baratas, mosquitos e afins. Qualquer inseto que eu tenho pavor, eu jogo esse bichinho. Aí eu trouxe esse mês esse amaciante. Porque ele tem um cheirinho muito bom. Vamos ver, né, gente? Porque amaciante é complicado. Mas eu gosto muito da linha da IP também, né? Aí eu trouxe esse multiuso, né? Pro dia a dia. Da IP com álcool. Gente, IP, me patrocina, IP. Por favor. Não me manda nem um sabãozinho. Aí trouxe o sabão em pedra, né? Que eu gosto sempre de ter no tanque. Pra lavar chinelo. Calçado em geral, né? Aí eu trouxe. Sempre trago umzinho desse pra deixar no tanque. Aí eu trouxe esse Mr. Musical Cozinha, né? Que é pra desengordurar. Vamos ver, né? Se ele é bom. Eu acho que eu já comprei dele também. Mas eu não tô lembrando. Aí, gente, olha que promoção que tava esse daqui, ó. Esse um litro de IP. Pena que não era lavando. Isso era chatinho floral. Por R$3,99. Achei o preço muito bom, né? Que aí o meio litro sai a R$2,00. E dura bastante esse daqui. Porque eu só uso no banheiro. Aí trouxe uma água sanitária. Trouxe duas pastas dessas de panela, né? De da brilho e panela. Sabão pastoso. Trouxe duas. Trouxe aqui, ó. Um pacote de Chicxon IP. Desse aqui. Trouxe um cotonete. A gente chama de cotonete, né? A gente chama de cotonete que é mais fácil. Aí trouxe também... Tem pastinha de dente, né? Pra reicinha. E eu só trouxe uma pasta de dente pra gente dessa daqui. Porque sobrou do mês passado. Aí só trouxe um pra completar. Aí comprei esse sabonetezinho aqui da Johnson. Ai, gente, que cheirinho gostoso. Cheirei pela caixinha, cheiro de amêndoa. Eu amo cheiro de amêndoa. E trouxe também esses sabonetes pra gente. Trouxe seis, tá? Desses daqui. Esse aqui é novo também. Nunca tinha visto esse aqui, não. Gente, que cheiro maravilhoso. Hum, muito bom. Então, de higiene, pessoal. Limpeza. Trouxe somente isso. Porque tava realmente precisando. Apesar de que é muita coisa, né, gente? Eu sinto que isso aqui pesa muito no orçamento. Mas é necessário comprar. Não tem jeito. Eu sempre tento economizar, gente. No material de limpeza. Mas você vê que é coisas úteis, né? Não tem pra onde correr. Né? Então é isso. Vou mostrar aqui quanto eu gastei pra vocês. Gente, ignore a nota. Porque meu esposo bota no bolso a massa todinha. Então foi assim, ó. Vou mostrar pra vocês. E olha que não é tacadão. Eles não fazem assim. Porque no atacadão a gente faz um por um, né? Mas, ó. Comprei bastante coisa, né? É porque, na verdade, gente. Também a casa tava sem nada, né? Aí tem mês que a gente sobra alguma coisa. Esse mês não sobra praticamente nada. Então tem que comprar muita coisa. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu focar. Olha. Quanto que deu, ó. O valor é esse aqui, ó. 556,36 centavos. Aqui é porque é o cartão de alimentação do esposo, né? Aí ele só precisou colocar 300, ó. Ó. Olha lá, ó. Cartão de débito, que é o cartão de alimentação. E o que ele deu em dinheiro. Ele pagou 200 e pouquinho, tá vendo? Sobrou 3,64 de troco. Então foi isso, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aí das minhas comprinhas do mês. E aí, ó. E aí, ó. Abertura